O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Das 213 vagas, 76 são para agentes de medicina legal, 60 para médico legista e 77 para perito criminal. Todas para pessoas com ensino superior completo. Mas quem vai trazer dicas sobre como realizar este concurso da melhor forma é o professor Edivaldo Sampaio, conhecido professor Ed. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Muito bom dia. E professor, que dicas o senhor pode trazer para o nosso ouvinte que deseja realizar este concurso e está realizando o concurso pela primeira vez? O concurso, quando a gente vai, a primeira coisa que eu sempre sugiro é ler o edital. Dentro do edital, duas coisas que muitas vezes a gente não verifica. Primeiro, o cronograma de estudo, né? E segundo, o que é com que iremos trabalhar. Porque muitas vezes a gente quer muito passar numa prova, passar num concurso que é estabilizado ali e não percebe quais serão as atribuições. E também, dentro das matérias que a gente vai prestar a prova, existe aquela que tem peso 1 e peso 2. Então, a primeira coisa, olhe o edital e olhe o conteúdo programado. Desde o conteúdo programado, vamos verificar quantas questões serão cobradas na prova. Por exemplo, no agente de medicina, serão cobradas 60 questões. E na outra, nos dois outros cargos, serão cobradas 100 questões. Então, isso já é um diferencial. Teremos também a prova de redação. A prova será cumprida em 5 horas. Então, a gente tem que saber também fazer simulados para poder administrar o tempo. O que atrapalha muitos candidatos no seu êxito é não ter treinado o tempo de elaborar cada questão e o tempo de fazer a sua redação. Então, isso é super... A prova são 5 horas. E na prova de perito criminal e netolegista, serão 5 horas pela manhã e 3 horas de prova à tarde. Então, a pessoa também, o candidato, ele tem que se preparar emocionalmente para responder várias questões, ficar sentado durante várias horas e não perder a concentração. E quando for elaborar o seu conteúdo programático de estudo, todas as provas, nós temos o quê? Português, por exemplo. Então, é uma matéria fundamental. Os nossos professores de português, eles sempre sugerem que façam provas. Vai baixando provas de concursos anteriores, principalmente da banca, e começa a treinar. Português é muito treino também. Você vai resolvendo provas anteriores, até pegar mais ou menos o domínio da banca. Verificar também quais são as matérias que você tem mais domínio e a que você tem menos domínio, para quando organizar seu conteúdo programático de estudo, você definir melhor a carga horária que você vai distribuir. Eu sempre sugiro que é que as matérias que você tem menos conhecimento, você inicie o mais cedo possível. E as matérias que você tem mais conhecimento, você usa como revisão. Muitas vezes, ao final de semana, que já está mais cansado. Baixando o quê também? Provas anteriores. Nós temos sites especializados com questões, e a pessoa procura elaborar, resolver o máximo possível delas. Porque aí vai me dando um conhecimento, uma base, que vai facilitar muito a nossa prova. E, professor, durante esse período de preparação para a prova, também é importante conciliar esse período de estudo com descanso e exercícios físicos. Explica para a gente qual a melhor forma de fazer essa conciliação. Procurar o melhor horário que você tem mais disponível, mas que você mais gosta de estudar. Porque muitas vezes, tem gente que é diurno e tem gente que é noturno. Por exemplo, tem facilidade de acordar cedo para estudar. Tem gente que já tem dificuldade. Então, montar um horário que você possa estudar de forma agradável. Aquilo negócio, não, vou ter que estudar quatro horas, cinco horas por dia. Por dia é complicado, depende de cada um. O lazer também é importante, porque muitas vezes o pessoal monta uma grada horária sobrecarregada, e quando chega no meio do caminho, o final já está super cansado. Então, é bom conciliar, como você falou muito bem. Faça um agrado de estudo que lhe seja agradável, e tem provas, como a de agente, de medicina, que vai ter o TAF. Então, é importante também que você já comece a fazer o seu planejamento da prova física. Então, conciliar é importante. Agora, faz um horário que você se sinta agradável. Muito obrigada pela sua entrevista, professor. Nós estamos na disposição. Qualquer coisa, se quiser mandar alguma dúvida, alguma pergunta, estaremos sempre disponíveis para responder. Você conferiu, no muíro do dia de hoje, uma entrevista com o professor Edivaldo Sampaio, conhecido professor Ed, que trouxe dicas para quem pretende fazer o concurso da Polícia Científica, onde as inscrições têm início hoje. Lembrando que a prova vai ser realizada em 21 de julho deste ano. Carlinhos Gater, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Carlinhos Gater, Rádio Cidade. Carlinhos Gater, Rádio Cidade. Carlinhos Gater, Rádio Cidade.